Faça o favor, destaca lá. Não, faça o favor, destaca lá. Não, faça o favor, destaca lá. Estou a falar, estou a falar do Francisco Gomes. Qual Francisco Gomes? Que nessa altura, que nessa altura... Deputado da República... Sim, estou a falar, estou a falar, estou a falar. Que lhe chamou esterco. Que lhe chamou esterco. Que lhe chamou esterco. Oh, mentira, olha, você... Estamos num programa de tomadação. Eu pus no Parlamento... Ninguém lhe chamou esterco. Não, não lhe chamou. Vá ler, sabe ler, sabe ler. Sem ler, sem ler, sem ler e sem ler. Não, não vá ouvir. Atenção. Não, quem não... Esta gente, que lhe chega, não é nada. Esta gente são os militares do Partido. Ali, aquele grupo, a gente vai ver CDS, PSD... Pode, sabe onde é que André Ventura vem. O dobro é que André Ventura vem. Este senhor, por exemplo, foi PSD. Que lhe chamou esterco. Que lhe chamou esterco. Que lhe chamou esterco. É esta a política de sarjeta que se fala. Eu vou falar... É esta a política de sarjeta que se fala. Eu vou falar... É esta a política de sarjeta que se fala. O que é que se mete na sarjeta? O que é que se mete na... Lama, lama. Ah, lá. Ah, é lama. Olha, na minha sarjeta, mas muitas coisas. Ah, isso é na sua. Pois, na sua se calhar não. Vou voltar a dizer o meu. A sua sarjeta está atrás. Eu ganho 250, 270 por ano no partido. E já gasto... Eu ganho 250, 270 por ano no partido. E já gasto... Forçar a eles para pagarem um almoço e um jantar lá em Lisboa. Forçar a eles para pagarem um almoço e um jantar lá em Lisboa. Para ganhar dinheiro também. Você também está para ganhar dinheiro ou não está? Ou eu vou estar a trabalhar na Assembleia Regional ou na Câmara, não vou ganhar dinheiro. Vocês não estão pelo dinheiro. Vocês não estão pelo dinheiro. Vocês não estão pelo dinheiro. É para ganhar dinheiro também. Você também está para ganhar dinheiro ou não está? É para ganhar dinheiro também. Você também está para ganhar dinheiro ou não está? Pelo menos de um militante que diz que está na política para ganhar dinheiro. Pelo menos de um militante que diz que está na política para ganhar dinheiro. Pelo menos de um militante que diz que está na política para ganhar dinheiro. Legenda por Sônia Ruberti